Caralho! Quer o Passaguá? É boa? Mas tá bom, pra começar tá bom! Corridinha! Caralho! É? Boazinha já! Quer o Passaguá? Já passa nela aí! Caralho! Pera aí! Pera aí! Eu vou tirar a isca depois da redinha é um caralho! Ah não! Também pega embaixo! Tá! Então levanta! Passou os três garatero! Quer passar o Passaguá? Já passa aqui ó! Pra não perder! Vai soltar mesmo! É! Aí era! Boa! Aí mano! Primeiro do dia! Olha o prêmio aí! Da hora velho! Por isso que eu falo pra você do negócio de superfície cara! Calma filho! Calma que você vai ver com a tua vida! Não vou matar o sinal! Caracete! Não! É foda! Não abro a boca! Vai! Eu perdi uma traíra com alicate desse jeito! Boazinha velho! Olha onde pegou aqui que eu falei que saiu! É! Trairão! É! Não, isso daí não escapava, não, hein? Aí soltou Debaixo aqui também Tá filmando aí? Tá, na hora Vai pra vida, bicho Deservar, hein? É Vamos matar esse bicho, não Tomou Foi bom Não, não precisa Essa tomou Bonita, hein? Tomou? Vai tomar uma ferrada Aqui Olha, cara Ah, vai escapar Só tá no beisinho Só tá no beis Deixa eu ver o tamanho dessa Não, é o tamanho que você pegou, cara Quase Eu falo com você Aqui é o lugar Essa não escapa, cara Essa não escapa Pelo que tá aqui Travado Elas estão aqui, cara É aquela que você bateu, não Não, aquela lá Aquela lá era grande, cara Não é, não Essa aqui é menor Aquela Aquela que bateu lá Vou falar pra você, cara Filhote Ah, nenê E ó Trairão Legal Acho que aqui a maioria trairão Eu nunca peguei traída comum aqui, cara Pelo menos vão que me lembra Você vê pelo V embaixo, né É Pelo U, né Pelo U Essa daqui Acho que não escapava, não, cara Aí Só vai pra vida Preservar, gente Crescer, né Foi de baixo do cairo O que é isso, cara O que é isso, cara Ah, dá licença Dá licença, cara Bicho violento, rapaz Puta Eu vi ela rindo, hein Aquela outra lá Que eu ferrei A maior, você não viu Puta, aquela lá Devia ser grande, cara Tomou Tomou Ah Filha da Isso é filhote Aí, gente Tem que soltar, ó Preservar Só não leva o meu alicate Vai embora Vai embora